Música O SESC programa para Lajeado a segunda edição do curso de preparação para o voluntariado. Será entre os dias 6 e 8 de novembro no Salão de Atos da Prefeitura de Lajeado, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas junto à unidade do SESC Lajeado, na rua Silva Jardim 135. Mais informações pelo telefone 3714 2266.